Vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu E deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu